Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você também que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as expectativas do mercado para a nossa Bolsa e também para os nossos indicadores macroeconômicos, já que saiu o relatório Focus. A gente vai passar por todos esses pontos. Vamos comentar o IBCBR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, também divulgado hoje, então a gente vai trazer as principais perspectivas. O que ele trouxe de termômetro, já que essa é a função do IBCBR do mês de maio. Mas a gente vai passar por outros assuntos bem importantes também. Vamos comentar a inflação da Argentina. A gente tem também dados chineses que foram divulgados e poderiam trazer bastante pressão para a nossa abertura. e outros pontos importantes, inclusive uma matéria bem tendenciosa nesse momento de sucessão no Banco Central. Mas antes de tudo isso, André, bom dia. Como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos espectadores. Dia de saber o que o mercado fez no fim de semana. Será que ele ficou até uma hora da manhã também, que nem eu, vendo o jogo lá da Copa América? Ou se ele teve um fim de semana mais tranquilo? Vamos saber também do IBCBR, explicar para vocês aí por que teve esse movimento do IBCBR aí, que foi divulgado hoje também pelo Banco Central. Mas vamos já passar para as agendas, né, Débora? Porque tem bastante coisa para a gente falar, né? Não é um dia muito repleto de dados, mas tem pronunciamento importante hoje, né? Exatamente. Hoje, o Jeremy Powell, como vocês estão vendo aí na última linha da nossa agenda, dessa primeira parte da agenda, a 1h30, ele se pronuncia dando abertura aí a uma série de pronunciamentos que vem na seguida. E a gente tem, no fim desse mês, no fim do mês de julho, reunião do Banco Central dos Estados Unidos. E essa fala do Jeremy Powell, já embalando aqui o nosso assunto, ela está sendo muito aguardada porque ela vem depois, é a primeira vez que ele vai se pronunciar, depois dos dados de inflação. Então, na quinta-feira saíram os dados de inflação ao consumidor e na sexta-feira dados de inflação ao produtor. Então, ele vai se pronunciar pela primeira vez, depois da divulgação desses dados, dados que foram lidos como benéficos para a inflação dos Estados Unidos. Então, o mercado está bem ansioso por esse pronunciamento para ver se vai ter algum sinal, algum direcionamento em relação aos cortes de juros que estão sendo tão aguardados por lá. Mas aqui no Brasil, a gente tem 8h25, divulgação do relatório Focus e do IBCBR às 9h. Então, aqui os dois dados divulgados pelo Banco Central. 9h30 saiu o índice de atividade industrial do Empire State de julho. Então, aqui a leitura de julho até o período que a gente tem de apuração. BlackRock e Goldman Sachs divulgaram os seus balanços antes da abertura do mercado lá em Nova York. Então, dados também aí que ficam no radar, deveriam ganhar um peso, inclusive esse momento de relatórios trimestrais que começa a ser iniciado aí. Na verdade, começou a ser iniciado na sexta-feira. Então, isso deve ganhar um pouco de radar ali no mercado mais corporativo. E a gente tem um pouquinho mais de agenda. Então, vamos colocar aí na próxima página. Porque em seguida aí, como eu falei, o Jeremy Powell vai ser o primeiro a falar. E depois vários dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falam ao longo da semana. Presidente do FED de São Francisco, a Mary Daly, participa de um evento também hoje, então deve se pronunciar. Sai a balança comercial semanal aqui do Brasil e começa hoje o terceiro plenário aí do Partido Comunista da China. Aquela reunião do governo, a terceira reunião, que normalmente saem ali alguns pontos de estímulos ou algumas medidas que vão ser tomadas na China. Então, o mercado está bastante ansioso também por esse plenário, justamente por essa reunião, para saber o que vai vir ali de decisão em relação à China. E hoje no Japão é feriado, então por lá não tivemos negociação. Vamos então agora para o nosso giro aí de mercado para saber o que já aconteceu. A gente sempre tem essa notícia aí que a gente fala para vocês lerem aí toda manhã, porque vocês já ficam sabendo o que que já ocorreu, o que que vai ocorrer, o que que está no radar. A gente tem aí a questão aí do Trump aí, o atentado. Isso daí teve inclusive reflexo, mas daí vai ficar mais para frente, porque a gente vai começar com a Ásia, né? E saíram dados da Ásia sobre atividade econômica que foram bons, mas foram abaixo do esperado. A gente sabe que se a China não for perfeita, a Ásia não responde bem. Então, você tem esses mercados mistos essa manhã, né, Débora? Exatamente. Exceto o Japão, que não teve negociação, os mercados por lá acabaram reagindo a fatores diferentes. E o mais importante aqui para a gente, pensando em Brasil, é como é que ficaram esses dados da China. A régua da China, ela é sempre bastante alta, até porque é um motor de crescimento global. E apesar de terem vindo os dados bons na China, não foram ruins os dados por lá, alguns dados surpreenderam positivamente e outros dados surpreenderam ali para baixo. Então, vamos dar uma passada bem geral aí pelos dados econômicos da China, para depois a gente entender como é que abre a Ásia e como é que isso poderia chegar aqui ao Brasil. Então, esse era um fator, inclusive, de pressão que a gente tinha na nossa abertura brasileira. Então, depois de dados que frustraram, de uma certa forma, o mercado, a gente tem essa abertura mais pressionada aqui no Brasil, já que somos exportadores de commodities e a China é uma grande importadora aí das nossas commodities. Como é que ficaram os ativos, investimentos em ativos fixos por lá? Dentro do esperado, só que com desaceleração em relação ao mês anterior. Então, a projeção era de 3,9% no crescimento anual, então de um ano para o outro. Ficou realmente em 3,9%, mas no mês passado estava em 4%. Então, teve aqui uma desaceleração. Um dado que surpreendeu bem positivamente aqui, mas também mostrou desaceleração em relação ao mês anterior, foi a produção industrial. Então, a gente sai de um patamar no mês passado de 5,6% na variação anual, então ano contra ano. A projeção era de 4,9% e a China ficou com 5,3%. O que decepcionou bastante foram as vendas no varejo. Então, a gente tinha lá um dado anterior de 3,7%. A expectativa era que caísse, mas não caísse tanto, que ficasse em 3,3% na variação anual, mas o dado chegou a 2% nesse mês de junho. Em seguida, a gente tem aqui o acumulado no ano em relação à produção industrial e vendas no varejo. Então, quanto que já foi acumulado de crescimento nesses setores até o mês de junho. Então, aqui na produção industrial, a gente tem 6% de produção industrial acumulada no ano. A gente estava em 6,20%, então mostrando aqui uma desaceleração. E de 4,5% nas vendas no varejo para 3,68%, também mostrando aqui desaceleração em relação ao mês anterior. Então, esses dados começaram a trazer uma preocupação um pouco maior em relação à China dela estar desacelerando a sua economia nesse ano e com os dados ali abaixo do projetado. Mas, como eu falei, a régua da China é sempre bastante alta. E outro dado bem importante que saiu aí da China nesse dia, nessa madrugada, porque foi, na verdade, na madrugada de domingo, foram os dados de crescimento. Então, a gente tem também os dados do PIB, que também ficaram ali levemente abaixo do esperado. Então, o PIB anual do segundo trimestre, na comparação ano contra ano, ficou em 4,7%. A expectativa era 5,1% e desacelerou de 5,3% para 4,7%. No trimestral, na leitura trimestral, também ficou abaixo do esperado e com desaceleração em relação ao mês passado. Então, isso traz aí aquelas incertezas em relação ao crescimento da China, como é que vai ser o crescimento da China nesse ano. E isso acaba pressionando um pouco o nosso mercado de commodities. Mas, mesmo com esses dados um pouco mais mistos, como a produção industrial, ela surpreendeu bastante para cima, o minério de ferro lá na China acabou terminando o dia no terreno positivo, subiu mais de 1% e poderia trazer um fôlego. E apesar dessa leitura mais agridoce dos dados da China, a gente poderia ter essa pressão mais positiva, nem pressão, mas esse vento mais positivo chegando aqui no Brasil na manhã. Mas o restante dos dados foram lidos aí com bastante cautela, justamente por essa preocupação em relação à desaceleração. Mas as notícias, esses dados foram divulgados no mesmo momento que começa aquela reunião do governo chinês em relação a diversos aspectos da China, inclusive estímulos econômicos. Então, o mercado não sofreu tanto com esses dados, porque passa a esperar também que sejam divulgadas novas medidas de estímulo à economia chinesa. Então, vou colocar aqui para vocês na tela o Xangai composto, porque ele ficou bem perto do 0 a 0, ele ficou 0,09 positivo, então teve sim até um fôlego para ficar no positivo, mas muito perto de zero. E como falei, a gente teve toda essa expectativa aí em relação à produção industrial que impulsionou o minério de ferro, mas o índice de commodities hoje ele sofre, ele está ali caindo, vocês verem no terceiro gráfico aí, é isso que está sendo mostrado, o índice de commodities está sofrendo por conta desses dados mistos na China. Então, isso traz uma preocupação e tem potencial para mexer com a nossa abertura junto a outros pontos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos então agora para o nosso Brasilzão, porque saiu o relatório Focus essa manhã, um relatório Focus bem tranquilo, diferente do que teve nas últimas semanas. A gente tem aí quase que uma instabilidade, mudanças muito marginais e as mudanças ocorreram justamente onde não tinha como o mercado financeiro não mudar, justamente porque teve que arredar o pé, que semana passada foi uma semana de dados muito positivos para a economia brasileira, com a inflação vindo abaixo do esperado, setor de serviços crescer, ficando estável em vez de cair, com o comércio crescendo acima do esperado, então eles tiveram que refazer os seus cálculos e pelo menos para esse ano dar uma melhoradinha, meio que fosse de leve, bem marginal mesmo assim, dos dados econômicos e daí eles estão aproveitando para azedar o clima para o próximo ano. Então a gente tem aqui, como saiu os dados aí desse relatório Focus agora, a gente tem que a inflação que estava em 4,2% agora está em 4, ou seja, você teve um IPCA muito abaixo do esperado, com a inflação de alimentos começando a cair, alguns alimentos específicos só subindo, mas outros já tendo uma baixa aí nesse momento, então você tem o IPCA previsto caindo para 4% e para o próximo ano sim uma maior pressão, mas daí tem muito a ver com a escolha do próximo presidente do Banco Central, então já é uma forma aí do nosso garoto de recados preferido de Campos Neto aí, o relatório Focus, de pressionar aí para pautar a política econômica do governo, para pautar a próxima escolha aí de presidente do Banco Central. E depois da divulgação dos dados de comércio e serviço também teve uma alta, uma alta de 0,01, ou seja, quase que não mudou nada, então a gente está vendo que as altas são muito marginais, então subindo aí para 2,11%, ficando igual em 1,97. Para o câmbio, a gente está vendo aí todo o ataque especulativo, os Estados Unidos ainda com aquela indefinição, ainda teve, claro, não está ainda precificado o câmbio depois do atentado contra o Trump, porque o relatório Focus, ele fecha na sexta-feira, né? Mas vamos ver como desenrola o dia de hoje aí com a questão do câmbio, essa semana aí pode ser que tenha alguma turbulência, mas o câmbio teve uma alta de 5,22 com esses ataques ainda, melhorando esses ataques, tiveram queda, né? Mas os ataques especulativos ainda são potencialmente vistos aí, nesse momento, então se teve uma alta para o câmbio nesse momento e para o próximo ano manter-se em 5,20. A Selic, mesmo com essa mudança na inflação prevista, mesmo com novos ventos vindo dos Estados Unidos, falando que deve cair mais do que o esperado a taxa de juros durante esse ano, por causa dos bons resultados inflacionários que estão vindo de lá, mantém-se mesmo assim a taxa Selic ainda em 10,5%, ou seja, sem mudança na política monetária. E para o próximo ano também manter-se a expectativa de que ela só chega até 9,50, 10,50, 9,50. E, Débora, a gente teve, inclusive, né, já depois desses dados aí, matérias aí sendo um pouco, vamos dizer assim, levianas, vamos dizer assim, pelo menos para ser educado, né? Como que está aí a questão aí dessas notícias aí que estão já pressionando para tentar pautar a escolha de presidente do BC? Se a gente tem o relatório Focus, né, como garoto de recados, aí tentando se fazer ouvido, né, para justamente pautar essa próxima indicação, a gente tem até uma precificação já do mercado de quem vai ser o próximo indicado, a maior probabilidade ainda é a do Gabriel Galípolo, inclusive com mais de 90% de probabilidade de ser o próximo indicado, e o mercado começa a pautar isso, né, e começa não de hoje, desde a racha do Copom lá do dia 9 de maio, a gente começa a ver que as expectativas para a inflação dos próximos anos, então 25, 26, 27, 28, começam a subir, né, inclusive foi justamente nesse momento de racha do Copom que a gente começa a ver essas expectativas dos anos seguintes subirem, já com o mercado querendo dar um recado de que não estaria muito afim de um presidente de Banco Central, atualmente, né, diretor de política monetária do Banco Central, tão ali heterodoxo na visão do mercado, ele queria alguém de mercado como sempre foi. E aí a gente tem toda essa deterioração das expectativas que a gente vem falando ao longo do tempo por parte do mercado financeiro, só que se o mercado financeiro anda de mão dada com alguém, é com a nossa mídia mais hegemônica. E aí a gente vê uma matéria bem tendenciosa, eu diria, para tentar induzir aí o leitor a erro, principalmente aquele leitor que só lê a manchete, que não vai ler a matéria completa, justamente tentando também colocar uma pulguinha atrás da orelha, uma preocupação desnecessária em relação ao próximo presidente do Banco Central. Aí olha essa manchete que eu encontrei, porque eu fui procurar outra manchete, eu trouxe a manchete dos serviços, e naquele dia que eu li a manchete dos serviços, eu li essa manchete também. E aí eu fiquei bastante horrorizada com a manchete e eu resolvi trazer para vocês. PIX vai ser taxado? Open Finance vai acabar? Saiba o que esperar do próximo presidente do Banco Central. E aí vem ali uma explicação que desde 2016 está tendo uma revolução tecnológica do sistema financeiro, e com a chegada do Roberto Campos Neto, o projeto foi acelerado. E o que essa matéria, se a gente só ler a primeira parte aqui, está querendo dizer que o próximo presidente do Banco Central poderia taxar o PIX, poderia acabar com a Open Finance, poderia travar essa revolução tecnológica que aconteceu com a chegada do Roberto Campos Neto, já que ele vai sair. E aí a gente vê toda essa construção em cima, construção de matéria, construção do próprio mercado financeiro, tentando realmente queimar a próxima indicação antes mesmo dela acontecer, tentando colocar a expectativa de inflação em alta também, para mexer com outras expectativas do mercado, para as pessoas mais comuns aí que não estão operando todo dia no mercado, colocar esse tipo de matéria que vai gerar uma preocupação, que vai gerar ali alguma realmente pulguinha atrás da orelha em relação à próxima indicação. Nossa, será que vai taxar o PIX? Isso é uma coisa velha, né? Que a gente já cansou de ver sobre taxar PIX, não taxar PIX. Então, esse tipo de matéria vem justamente para fazer com que a população, que talvez nem tenha ali tanta familiaridade com o tema, comece a pensar sobre o assunto e comece a pensar se isso vai prejudicar ela. Além de toda essa pressão de aumentar a expectativa de inflação para tentar falar, não acredito que essa pessoa vai conseguir controlar a inflação, isso na cabeça do mercado. Junto a isso, a gente vê esse tipo de matéria da mídia hegemônica para tentar realmente pautar o assunto e tentar queimar próximo presidente do Banco Central, que nem indicado foi. Então, eu quis trazer isso justamente depois do Focus, porque uma coisa não está ali, não é coincidência, uma coisa não está distante da outra e não está desligada da outra. Elas têm ligação, sim, e estão querendo fazer justamente esse movimento contra a próxima indicação do presidente do Banco Central e com a saída do Roberto Campos Neto, queridinho de todo mundo, dessa galera aí. Vamos falar agora do IBCBR, Débora, porque teve dados, diferente do que o mercado está colocando, esse mundo apocalíptico, a gente está na economia real, está bem, está muito bem, a gente está com um crescimento aí, o termômetro está apontando um crescimento de 0,25% em maio, a gente já vem de um crescimento no último mês também de abril, o único mês que você não teve crescimento foi março, mas a gente está com esse primeiro semestre, a gente antes estava falando de primeiro trimestre, mas parece que o primeiro semestre está bem aquecido na economia brasileira. Vamos mostrar um gráfico aqui do IBCBR para ver aí como que está o nosso IBCBR. A gente vê que a única pontinha de laranja que a gente tem esse ano é justamente no mês de maio, mas em todas as outras durante esse ano, isso aí não é um gráfico, isso daí simplesmente está mostrando aí, toda vez que está verdinho aqui, o gráfico está mostrando aqui que você teve resultado positivo, então a gente está aí no segundo resultado positivo. em maio a gente teve essa alta de 0,25%, a gente tinha uma alta maior inclusive do que a gente teve aí no último mês, então isso daí vem justamente de setor de serviços que está mais aquecido. O agro está cada vez aí com redução de expectativas, então o agro vai acabar gerando problemas, quedas de PIB, a indústria também vê esse semestre, esse mês aí de maio com resultados bem negativos, com queda no mensal, com queda em relação ao mesmo período do ano anterior, com queda de bens de capital, com queda de bens de consumo duráveis, então você teve essa série de quedas, mas o setor de serviços está segurando, a gente tem uma renda maior, a gente está tendo um desemprego cada vez menor, o que está segurando aí bastante a confiança das pessoas, então as pessoas estão mais confiantes para gastar e estão gastando aí no setor de serviços e no comércio. Então a gente tem essa alta agora justamente aí puxada aí pela economia urbana e pelo comércio. E Débora, está todo mundo perguntando agora, já que a gente falou do mercado, o que o mercado acha sobre o PIB, a inflação e tudo mais, o que o mercado está achando sobre a Bolsa essa semana? Olha, hoje o mercado, no termômetro de hoje, o mercado ficou um pouco mais dividido, isso tem um porquê. Se a gente olhar aqui nas últimas semanas, desde o dia 17 de junho, e 17 de junho foi quando o Ibovespa chegou naquele fundo de poço, que ele chegou naquele piso que ele não furou para baixo, que foi quando ele chegou no menor patamar ali, depois de quedas consecutivas, ele chegou num patamar que ele não caiu mais, não caiu além dali. Depois do dia 17 de junho, justamente, o Ibovespa, ele vem numa recuperação bastante forte. Então, ele chegou nesse piso e depois passou a se recuperar. E aí a gente vê alta de 1,40 numa semana, 2,11 na outra, 1,91 na terceira semana de recuperação, 2,08 nessa última semana que a gente teve divulgações de dados importantes, principalmente de dados inflacionários. Então, a gente tem uma sequência bem positiva do Ibovespa. Inclusive, nesse mês, se a gente olhar ali o comportamento do Ibovespa, ele vem de 10 altas consecutivas. Então, no mês de julho, ele não foi para o terreno negativo ainda e está mostrando uma recuperação bem forte. Apoiado aí, primeiro, pelos dados dos Estados Unidos, que fizeram com que as trejuris recuassem, e isso deu um fôlego maior para que as bolsas emergentes se recuperassem, mas também quando o discurso ali passou a ser mais voltado para o mercado. O discurso aí do governo, pensando nos nossos fatores internos, principalmente o corte de gastos, algo que agradou bastante o mercado, mas o mercado sempre quer mais. Então, agradou ali por um período e depois passou a se esperar mais, lição de casa em relação à fiscal, algo que o mercado olha muito, muito de perto. Para essa semana, a gente já vê a expectativa mais dividida. Então, 40% dos entrevistados acreditam que vai ficar no positivo a bolsa nessa semana, 20% acredita na estabilidade e 40% acredita na queda. Isso porque depois de altas tão consecutivas, a nossa bolsa, ainda mais numa semana que vão ter poucos indicadores, é uma semana mais esvaziada, tanto aqui quanto fora, a gente pode ter alguma pressão de, aqui mais de, não é nem reajuste, mas sim de, nossa, me fugiu a palavra agora, era uma palavra que eu uso sempre e ela me fugiu, mas aqui de ganhos, de realização dos ganhos, era essa palavra que eu queria encontrar. Então, a gente vai ter realização de todos esses ganhos e poderia ter alguma chance de ter queda na bolsa, mas muito justamente por esses ajustes depois de tantas altas consecutivas. Mas hoje a gente ainda está bem perto do 0 a 0, isso é assunto para daqui a pouquinho, a gente está perto do 0 a 0, mas chegou a transitar para o terreno positivo. Mas tem essa divisão aqui, bem, praticamente equilibrada, entre a alta e a queda. Então, a gente pode sim continuar no movimento de recuperação ainda essa semana, ultrapassar um patamar de 129 mil pontos, que a gente está com um pouquinho de dificuldade de ultrapassar para cima, mas também o mercado fica ali com um pé atrás em relação à realização de ganhos em uma semana um pouco mais esvaziada, um pouco mais tranquila. Débora, a gente ia falar agora da inflação na Argentina, que está acelerando novamente, mas a gente vai deixar para falar amanhã, porque a gente tem que dar agora a nossa abertura de mercado para saber o que está acontecendo no mercado brasileiro, o dólar e tudo mais. Então, o que está acontecendo? Explica para a gente por que o dólar está subindo, por que o Ibovisto está variando tão pouco assim. Bom, para explicar por que o dólar está subindo, não tem como eu falar disso sem colocar um gráfico aqui, até que eu peguei da Bloomberg já um gráfico pronto, que mostra como é que ficou aí, se puderem colocar na tela, como é que fica o dólar e as treasuries depois do atentado nos Estados Unidos ao ex-presidente Donald Trump. Então, o que a gente viu de movimento acontecer? Só para vocês entenderem aqui o gráfico comigo. Tem essas barrinhas azuis que a gente chama de candle, são as movimentações das faixas de juros futuras dos Estados Unidos, ou melhor, os rendimentos de títulos de dívida dos Estados Unidos com 10 anos de vencimento. Então, aqui a gente tem essa movimentação das nossas queridas treasuries. Então, esse é o dado que vocês estão vendo que tem as barrinhas. A linha branca, para quem está assistindo a gente, é justamente o índice de dólar à vista. Então, aqui a gente vê com movimentos e movimentos muito juntos aí, exceto ali no mês de junho, mas a gente vê movimentos muito colados do índice do dólar com a movimentação das treasuries. Por quê? Se tem alta no rendimento das treasuries, é natural que vá ali mais recurso para os Estados Unidos, saia recurso de outros países, sejam pares ali do dólar ou emergentes, como no nosso caso. E no nosso caso de país emergente, é pior ainda porque sai mais dinheiro para buscar refúgio nessas treasuries. Então, é natural que a gente veja uma alta do dólar nesses períodos. E é isso que esse gráfico da Bloomberg está mostrando para a gente. Os comovimentos e quando eles sobem juntos ali, quando eles caem juntos, justamente um respondendo ao outro aqui. O que aconteceu no final de semana que mexeu com essa expectativa de dólar e mexeu com as expectativas das treasuries, que vinham caindo, como vocês podem ver ali no fim do gráfico, as treasuries, elas vinham no movimento descendente. Então, os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos estavam caindo. Só que a gente volta a ver uma pontinha para cima ali no fim do gráfico, que foi a abertura de hoje. Então, o que aconteceu? E aí, a gente tem que pensar com a cabeça do mercado financeiro também. Inclusive, estava discutindo isso com o Andrés antes da gente entrar aqui. O mercado começou a ver, com o atentado, uma chance maior do Trump ganhar a eleição, dando ele sair na frente dessa corrida presidencial nos Estados Unidos. E isso faria com que os Estados Unidos, no governo dele, tivessem gastos fiscais maiores. E vocês sabem, não é só aqui no Brasil, essa leitura dos gastos fiscais, ela é sempre, pelo mercado financeiro, muito fiscalista. Então, uma expansão de gastos do Donald Trump, se ele ganhar a eleição, poderia fazer com que as treas juries subissem, porque vai ali aumentar o gasto, e aí isso precisa de um pagamento maior de juros. Então, as treas juries respondem de uma forma ali, eu ia falar positiva, mas positiva no sentido de aumento no rendimento que elas vão ter que pagar, para que tenha ali equilíbrio desses gastos maiores, mas aqui cabeça de mercado, como se tivesse algum risco dos Estados Unidos aumentar gasto e que isso fosse trazer algum problema fiscal, que não é o caso, mas o mercado está falando isso. Se vai ter alta nas treas juries, o dólar se fortalece, tanto frente aos pares e principalmente frente aos emergentes. E a gente vê esse movimento acontecer de manhã. Então, o dólar frente ali aos emergentes, antes mesmo do mercado brasileiro abrir, estava subindo mais de 1%, enquanto o DXY, que é o índice frente aos pares, estava bem perto do 0 a 0. E a gente vê que esse movimento continuou. Então, o DXY aqui continua perto do 0 a 0, o dólar continua se fortalecendo frente ao real, mas não na magnitude que a gente viu fora, como, por exemplo, no peso mexicano ou no rende sul-africano, que estava acima de 1%. Então, a gente já esperava que ia ter a alta do dólar hoje e a nossa bolsa está andando muito de lado, digerindo um pouco dos dados ali do IBCBR, bem em linha com o esperado, mas também trazendo perspectivas positivas para esse ano, mas também respondendo ao índice de commodities que está em queda e todos os dados da China. Então, a gente tem um Ibovespa bem lateralizado, diferente do que a gente está vendo em Nova Iorque, que tem uma alta mais robusta. E é isso, a gente pode olhar as commodities aqui, não só minerais que subiram bastante, mas as de energia e o petróleo Brent caem hoje. Então, a gente tem esse movimento mais lateral por todos esses fatores que estão acontecendo. Mas, ainda assim, nosso Ibovespa dá sequência no terreno positivo e, apesar de perto do zero a zero, está verdinho aí. Gente, todo mundo sabe que foi um sucesso o nosso despertar empreendedor aí, que reuniu mais de 4 mil pessoas. E o sucesso foi tão grande aí que a gente vai fazer, então, agora uma segunda turma do empreendedor mestre. Então, a gente vai fazer essa aula inaugural, aberta e gratuita, chamada Hackeando o Sistema. Peraí que eu acabei aqui apertando o botão errado. Mas, gente, uma aula gratuita que vai mostrar a aula mais subversiva do Eduardo Moreira sobre esse tema aí, sobre negócios. Então, para garantir sua vaga, gente, já clica aqui no link que a gente vai colocar aqui embaixo aí, para não perder, porque ela vai acontecer no dia 28 do sete. E vai ser uma oportunidade única, essa aula, para estrear a segunda turma do empreendedor mestre, que quem já participa, adora, é um verdadeiro sucesso. E agora a gente vai abrir a segunda turma, né, Débora? Exatamente. Importantíssimo é a gente entrar nesse debate sobre o tema do empreendedorismo também, para não deixar o terreno fértil aí para outros coaches e outros agentes roubarem o terreno. É importantíssimo. Então, não deixem de se inscrever, assistam a aula, que com certeza vai ser um sucesso. E o que vai ser um sucesso também é o Rolê Iceli, que vem na seguida. Já sei que os rolezeiros estão ansiosos no chat. Então, vocês ficam agora com a volta do William DeLuca. Então, o William DeLuca está de volta com o Guga Noblar. Vocês estão em excelente companhia. E a gente volta amanhã para pagar a dívida da Argentina com vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Imagina só aprender marketing digital com o Rafael Donatiello, CEO do Instituto Conhecimento Liberta. Aprender liderança com o João Paulo Pacífico, CEO da Gaia. Aprender finanças e investimentos comigo. Aprender sobre as disrupções tecnológicas com a Nina Silva. Aprender negociação com o Diógenes Nuca. Empreendedorismo com o Rodrigo Mocotó. Pois é, parece um sonho, né? É isso que a gente fez com o programa Empreendedor Mestre. O maior programa de formação e empreendedorismo do Brasil. A gente lançou esse programa em fevereiro com esses e vários outros professores e professoras. E foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje já fazem parte de uma comunidade que está revolucionando o conceito de empreendedorismo. Tão grande sucesso que a gente resolveu lançar a segunda turma desse programa agora, em julho. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. Uma aula onde a gente vai ensinar todos os conceitos básicos de empreendedorismo e o melhor, gratuita, aberta, para você poder participar. Se inscreve agora e a gente se vê dia 28 de julho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto